Olá pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez aqui no Dama 4 com o Davi César, o homem do assentamento ali lá, ó. Piso da sala tudo colocado, praticamente, pessoal. Ó, niveladores da Molde, vocês já estão acostumados, e aquele sistema que eu falei pra vocês, ó. Nivelador travando as peças e a cruzetinha fazendo espaçamento. Aí o nivelador ele fica solto, né, não fica travado e na hora que você tira o clipes ele fica com ponta de plástico nele, beleza? Mas esse vídeo aqui é pra explicar sobre o esquadro desse ambiente aqui, ó. Eu vou abrir o plano de fundo aqui maior pra vocês. O segundo ponto foi, aonde vai fazer o cruzamento das linhas pra ficar da melhor maneira possível. A gente cruzou as linhas, pessoal, com a linha do batente aqui, ó. Tá vendo esse batente aqui? Esse é o batente que entra pro corredor, que entra pros quartos, ó. Aqui vai um quarto, corredor, segundo quarto, quarto do casal. Quando a gente começou a esticar o alinhamento aqui, a gente começou a galgar as peças pra ver como que esses recortes iam entrar dentro dos quartos. Sempre dava um BO se a gente tentasse começar com a peça inteira da porta ou uma peça inteira daqui. A melhor solução encontrada foi passar com essa peça inteira aqui, ó, rente o primeiro batente, o batente do corredor. Aqui ela entra, dá recortes bons, aqui dá recortes bons, dentro dos outros quartos dão recortes bons. Não são recortes ideais, porque o piso não ajudou, mas são recortes razoáveis. Então, a sala ficou assim, como vocês podem ver, recorte de 30 nesse canto, recorte de 50 lá naquele canto que o Davi tá fazendo, tá? Aqui a peça deu inteira na parede do batente, fazendo o ângulo de 90 graus com a peça que vem de fora da garagem, tá vendo? Lá vai dar uma peça inteira. Então, o nosso esquadro foi exatamente esse canto aqui, ó. Foi o encontro da linha que vem da garagem com o encontro da linha que vem do batente do corredor. O nosso ângulo de 90 graus foi aqui, ó. O esquadro nosso foi tirado aqui, galera, ó. Nessa peça aqui, a gente tirou na peça da porta, ó. A gente tirou exatamente o que tem no batente aqui, ó. A gente tirou basicamente uns 10 centímetros a peça do... Avançou 10 centímetros ela pra fora, então ela ficou praticamente inteira. Ali é uma peça inteira, aqui é uma peça cortada. Ficou razoável, ficou bem bacana. Davi tá chegando o aço lá nas peças. Tá praticamente terminando a sala hoje, pessoal. E a semana que vem a gente já mostra pra vocês como é que esse piso vai entrar pra dentro do corredor. Dos quartos, como que vai ficar todos os recortes aqui. A gente investiu, não perdeu, mas investiu aqui razoáveis quase meio dia, né, Davi? Mais ou menos meio dia de serviço pra poder esquadrejar, ver onde dava recorte em todos os cômodos. Quando você for fazer, pessoal, você tem que ver o seguinte. Não é só paginar a sala e chegar ao aço e começar a assentar as peças sem se importar com o resto da casa. A gente, quando fez o esquadro aqui, a gente paginou todas as peças, viu como é que dava os recortes na sala, viu como é que dava os recortes dentro dos quartos pra só depois começar o assentamento. Beleza? Então, antes de assentar, antes de fazer o que o Davi tá fazendo ali, ó, que é começar o assentamento, antes disso você tem que esquadrejar, alinhar, calcular onde vai dar os recortes em cada ambiente pra só depois começar o assentamento. Beleza? E assentamento você sabe, fazer as técnicas que a gente usa no nosso dia a dia em Rio Preto aqui, a minha equipe, eu, Davi, Tobias, Israel, toda a galera que trabalha com a gente, são técnicas que são próprias pro assentamento de porcelanato. O pessoal me pergunta muito, Franz, mas assentamento cerâmico e porcelanato é igual. Não é igual não. Completamente diferente. Beleza? E essas técnicas estão lá no curso. É só entrar aqui embaixo, se inscrever lá. Qualquer coisa você me chama no zap, tem meu número aqui embaixo também. Valeu? Tchau, tchau, tchau.